A justiça liberou o homem acusado de furtar lápides do cemitério na zona norte da cidade. Silvano Brito tem as informações. Silvano, eu falei ontem, o cara não ia ficar muito tempo preso. Não deu outra, né? Tá mais na cara do que nariz, que bandido nesse país tem vantagem mesmo, hein? Pois é, Cid, esse homem que foi flagrado ali no Coati, próximo ali ao Jardim Alpes, né? No fundo de Vale do Jardim Alpes, ele que tava com esse saco cheio de placas de metal, placas de lápide com o nome de pessoas falecidas. E quando a polícia o abortou, ele foi levado pra delegacia a princípio como responsável pelo furto dessas placas. Mas a justiça entendeu que, como ele não foi pego em flagrante furtando essas placas, e ele acabou contando que, na verdade, ele achou esse saco ali com essas placas de metal, Então, a justiça mudou a acusação contra ele de furto pra receptação. E aí, ele foi ouvido em audiência de custódia e foi liberado. O que pesou também é que ele não tinha antecedentes criminais, não tinha registro na polícia de outros crimes. Então, por conta disso, acabou sendo liberado. Mas isso é o que a gente vê constantemente, né, Cid? Infelizmente, muitas pessoas acabam sendo pegas com esse tipo de material e até outros produtos, mas, por falta de comprovação de que aquela pessoa tenha realmente cometido o furto, ou até mesmo o roubo, essas pessoas acabam sendo liberadas como receptadores. Lembrando que se a pessoa, ela é receptador, não tem um comércio, por exemplo, diferente de um comércio. Esse comércio, se a pessoa tem um ferro velho e aí compra essa peça, aí sim, a pessoa fica presa, a responsabilidade é mais grave. Mas, no caso de uma pessoa comum, se ela fala que comprou o objeto, ela vai responder na justiça, mas em liberdade. E aí, aquela pena que muitas vezes acaba sendo convertida em trabalho social, em cesta básica, e olha lá ainda se é cumprido. Enquanto isso, a gente vê vários furtos acontecendo, danos, depredação nos cemitérios e em vários prédios particulares e públicos da cidade, porque ninguém é responsabilizado, não é mesmo? Infelizmente, Ivano, infelizmente, né? Obrigado pelas informações aí. Tá aí, ó. Cara, foi solto, tá? Foi solto. É isso que eu não concordo, cara. Você sabe por quê? Ah, mas ele não tinha passagens pela polícia, ele merece uma segunda chance. Segunda chance é um cacete. Segunda chance é uma ova. O cara foi lá, não tava receptando essas mercadorias? Ou estava ele mesmo furtando? Furtando ou receptando? Tá cometendo o crime da mesma forma. Dá uma punição pro cara, meu. Dá uma punição pra ele. Pra que ele não volte a cometer crime de novo. Que a partir do momento que ele foi, ficou 24 horas na cadeia, já foi solto em audiência de custódia, amanhã ele tá de novo. Ele tá de novo. Será que será possível que ninguém enxerga isso? Rapaz, aqui tudo é feito pra beneficiar o criminoso. É por isso que não acaba, tá? Então, você que se sentiu lesado, você que se sentiu lesado, que viu lá o túmulo do seu pai, da tua mãe, violado, você que se sentiu, você sabe o que as pessoas têm que começar agora? Porque tudo hoje em dia gira em torno de processo, né? Então, entra com o processo contra o Ministério Público, contra o juiz que soltou. Entra contra o promotor. Entra, entra, tem que ser assim. Ah, soltou, o cara voltou a cometer crimes lá, então, peraí, por que ele cometeu esse crime? Ah, porque fulano lá soltou. Então, peraí, então entra com a ação contra ele. Ele não fez o trabalho dele, ele tinha? Ah, mas isso aqui é o que tá na lei. Você sabe o que acontece? Esses caras vão fazendo o que eles querem, a hora que bem entendem, e a gente tem que engolir a seco. É assim que funciona. E se a gente falar muita coisa, daqui a pouco nós somos penalizados ainda, tá? Aí vem atrás do C. Aí quando vem um processo lá, os caras te metem a caneta com gosto. Eu não tenho medo de processo, não, cara. Não tenho medo de processo, não. Se eu tivesse medo de processo, eu ia brincar de boneca. Eu não ia estar apresentando um programa aqui, não. Agora, quem enche o saco, enche, né? Nós não temos tranquilidade, não temos paz em mais lugar nenhum na cidade. Muito menos no cemitério. Você perdeu uma pessoa que você tanto ama, no outro dia você não sabe. Se o cara foi lá, violou o túmulo, se foi lá, furtou as lápides. E se a polícia pegar, a gente cobra pra polícia prender. A polícia prende, no outro dia a justiça solta. Eu falei ontem isso aqui. Esse cara não vai ficar preso, a polícia vai prender, e ele vai ser solto. Olha aí. Tá falando besteira? Não estava, né?